E aí, rapaziada, começando mais um vídeozão pro canal do Matheus Dias, hein? Cê tá doida. Mais uma vez, tamo aonde? Pera aí. Tomar essa touca aqui que tá frio. Então, é o seguinte, mais um dia aí, mais uma noite no pátio do posto. Positivo, rapaziada? É o seguinte, acabei de tomar um banhão naquele bodeiro. Cês podem ver aí que tô agasalhadinho, mas... De boa, acabei de tomar um banhão ali. Rapaziada, tudo é o horário do pessoal tomar banho, né? Então, aí lota, mas eu peguei lá, ali atrás do banheiro ali. Mas eu peguei o horário bom pra ir pra cá. Tem um chuveirão bom e quente, hein? Cê não tá doido. Tamo aí parado aí já, né? Paramos aqui e aqui nós vamos dormir. Parei de frente o restaurante aí, ó. Tá ligado? Bacema aí. Posto aqui, posto Ipiranga aqui, posto São Cristóvão. Perto de Santo Isabel do Oeste. Vestiu? Aí eu saí do banheiro, rapaziada. Falei, ué, cadê a braba do banheiro lá? Pensa na Inveca Grande. A Inveca é grandona, né, rapaziada? Olha só. Aí cabe coisa, hein? Cê tá doido que sumiu a... Sumiu a braba atrás dela, ó. Olha a diferença. É verdade, mas tá doido. Um dia nós chega, um dia nós chega. Beleza, rapaziada? Então, isso aí. Ó. Paguei no diesel nesse posto aqui. Não sei se tem curiosidade, ó. Tá 4,69 o diesel nesse posto aqui. Beleza? No de ontem. No de ontem eu paguei foi 4,89. No que eu dormi ontem. E o bagulho, mano. Os postos aqui. Os postos aqui. O banho é de graça, velho. De graça. Não precisa ser não, né? É liberado. Livre. Água quente até as horas. Bom demais. Gostei, peguei bem. Beleza? Então eu vou arrumar minhas bagunças aqui dentro da braba agora. Pra nós... É... Ajeitar as coisas aqui. Hoje eu finalizei o trampo aí com... 26 entregas. Ontem finalizei com 22 e o primeiro dia com 12, né? Hoje é quarta-feira. Era pra terminar hoje, mas... Não deu não, velho. Tem 35 entregas ainda. Então eu tô na base aí de 20. Que eu tô pegando o jeito, né? De fazer. Amanhã ou se eu fizer 25, fica 20 pro outro dia só. Né? Fica 20 só pro outro dia. Então filé. E vamos ver aí. Tem a rapaziada aí também que não terminou, né? O Badu não terminou. O Dimas não terminou. O Jacó também não terminou. Essa rapaziada que terminou foi a rapaziada que saiu com 40 e... 40, 50 entregas, tá ligado? Foi a rapaziada que já finalizou os trampos. Foi a Fiorino e a Jumpy. A menorzinha. Nós dos carros grandes ainda não acabamos não, velho. 94 entregas. O Dimas saiu com 106. O Badu saiu com 80. Né? Então... Os caras tem entrega ainda. Falou que vai até sexta-feira. Eu vou até sexta-feira. Ou até amanhã, quinta. E tô torcendo pra sexta-feira terminar também. Demorou? Então é isso aí. Eu vou ajeitar as coisas ali. E já mostro pra vocês aí o Parangolé. Beleza? E o que eu falo pra vocês. Eu sempre procuro... Eu sempre procuro o Paran na frente do restaurante, tá ligado? Ou perto das bombas. Que é um lugar mais iluminado. Aí... Eu só fechar... Botar a coberta ali como eu não tenho cortina ainda. Eu boto as cobertas, tá ligado? E... Fecha a iluminosidade. Pelo menos eu fico dormindo no claro. Sem risco de que ninguém mexer, tá ligado? Que nem aqui, ó. Vocês podem ver. Tá tudo iluminado aí, ó. Tá vendo, ó. Na frente do restaurante. Pá. Bonitinho. O pátio tá lá, ó. Eu poderia encostar lá também. Aí quando não... Quando não tem vaga no restaurante assim. Aí eu ponho sempre perto das bombas, tá ligado? Perto das bombas. Que aí... Eu vou e... E dormo sossegado. Beleza? Ali tem água gelada. Tem água gelada ali. Vou encher as garrafonas. Já comprei um gelo mais cedo. Dentro da cidade. Passei na Fernandega. Comprei um gelão. Aí... Comprei um gelo. Pera aí, vou acender a luz. Comprei um gelo, tá ligado? E botei pra gelar porque o meu já tinha derretido. Mas... Ele derrete e a água fica fria lá dentro. Aí é só você deixar, tá ligado? Só você deixar que... Continua mantendo frio o negócio. Aí ali tem água gelada no bebedouro. Aqui no sul, né? Em São Paulo não tem. Mas no sul... Tem... Tem água quente, né? Pro pessoal tomar o chimarrão deles. Pega água quente da torneira. Da torneira eles pegam água quente. Beleza? Aqui no sul tem. Eu até perguntei pra mulher. Eu falei... Moça, tem chuveiro? Ela tem e tal. Aí eu perguntei, é água quente? Aí ela falou, tem ali dentro da conveniência. Eu falei, ué? Aí ela se ligou que não era isso que eu tava perguntando. Ela falou, não. O chuveiro é água quente. Eu falei, ah não, moça. Tranquilo. Porque lá em São Paulo não tem essas águas quentes do bebedouro. Ela é só água gelada. Nós não tem lá. Aqui vocês tem, né? É normal aqui. Mas naquele modelo, rapaziada. Firmeza? Tamo aí. 35 entregas falta ainda. Espero terminar em dois dias aí. Positivo. Vai dar certo. Porque nós já pegamos o esquema das entregas agora. Entendeu? No começo foi difícil, tá? No começo foi difícil. Segunda-feira foi braba. Mas não é consigo desenrolar 12 ainda. Aí só foi aumentando. Terça-feira foi 22. Hoje foi... Foi 25. Não foi 26, não. Foi 25. Então falta 35 nota pra não derrubar. Amanhã eu começo. Eu tô aqui... Amanhã eu vou começar em Santo Isabel do Oeste. Eu tenho três pra fazer ali. Aí eu já vou pra Ampere. De Ampere eu vou pra Manfrenópolis. Aí eu vou pra Salgado Filho. E aí vai, mano. Eu sei que eu deixei Beltrão por último. Deixei Beltrão por último. Porque é a que tá mais filé. É a que tá mais gostosinha. De fazer. Então eu vou deixá-la por último. Pra eu finalizar daquele jeitão. E partir e meter o pé embora. Aí eu já faço a última alegre. Feliz da vida. E... Taca-lhe pau. Beleza, rapaziada? Então eu vou arrumar aqui, ó. Tá uma bagunça danada. Vou mostrar pra vocês como é que é a nossa vida de vanzeiro que viaja. Que não tem o baú maleirinho, tá, rapaziada? Eu não tenho o maleirinho. Eu não tenho o sofá cama que desfaz. Né? O sofá cama mesmo. Eu tenho a semi-cama. Né? Vamos chamar assim. Semi-cama. Né? Então eu vou mostrar um pouco da bagunça pra vocês aqui. Eu acabei de botar do chuveiro. Mas eu vou dobrar as coisas. Colocar roupa suja na sacola suja ali. De roupa suja. E... E comer um trem ali também. Beleza? Ó. Vocês veem. Essa daqui é minha maletinha de... De roupa... Pra tomar banho, né? Tem cueca. Aí... Aí tem o... Tem toalha aqui dentro. Toalha de rosto. Tem mais uma toalha. Que essa daqui... Hoje foi o último dia dela. Já não dá mais pra usar. Vou botar ela pra secar ali. E amanhã eu põe na roupa suja. Aí tem desodorante. Sabonete. Escova. Passa de dente. Vem tudo nessa maletinha aqui. Beleza? Essa daqui. Essa mala aqui. Vem a roupa. Né? Tô com roupa aí. Eu trouxe roupa pra uma semana. Tá ligado? Graças a Deus. Se eu tivesse trazido pra três dias. Eu tava lascado. Beleza? Aqui. É a nossa... O cooler, né? Olha lá o gelo. Tá bom ainda. Tem uma coca ali ainda. Tem água. Depois eu vou encher. Vou encher a outra garrafa de água também. E depois eu vou abastecer com umas coca aqui. Na hora de eu ir embora, né? Quando eu for embora. Não sei o energético. Beleza? Já tomei uma coquinha hoje. O... O PTT do PX tá pendurado aqui porque meu filho fez favor de quebrar. Ele quebrou o pininho, tá vendo? Que vai aqui. Ele queria usar o PX e não teve paciência de jogar o negócio pra sempre pra trazer. Ele catou e puxou direto. Aí ficou o negócio aqui e o PTT veio. Mas eu tô com o negócio ali. Depois eu vou colar ele. Beleza? É... Aí tem que arrancar uns lixos aqui, ó. Vou pegar uns lixos. Lá no fundo, lá atrás, lá, tem um espaço, né? Debaixo onde vai os pés do carona. Lá, ali fica as roupas sujas. Certo? As roupas sujas. Aí eu venho aqui, ó. Meu armarinho tá ali. A bolsinha... A bolsa com comida, né? Comida que eu trago. Aí eu boto ali, ó. A... A... A bolsa de banho, né? Digamos assim. Aí eu vou pendurar a toalha. A toalha eu costumo pendurar lá atrás, rapaziada, no baú. Mas como... Mas como eu peguei muita estrada de terra. Muita estrada de terra. Então... Lá atrás, aí. Depois eu vou mostrar pra vocês. Aí entrou uma poeira danada. Danada. Estrada de terra. O forro da porta caiu. Soltou as travas do porro. Do forro tudo. Eu falei... Nossa. Deus do céu. Quando eu chegar em São José. Eu vou ter muita coisa pra arrumar. Beleza? Então aí eu costumo botar lá atrás. Mas como ela tá muito cheia de pó. Então eu deixo ela secando. Eu penduro elas no... Ela aqui. Né? Fica bonitinho aqui. Ligo o interclima. Ventilando nela. Seca ela. Beleza? Aí... Meu travesseiro daqui. As cobertas. Né? Essa coberta. Depois eu vou mostrar pra vocês. Depois eu passo ela aqui. Né? Fechando a frente. E se eu precisar fechar a lateral. Eu fecho com camiseta mesmo. Entendeu? Fecho com camiseta. Se precisar. Tá? Aí mais pra frente eu vou botar a cortininha nela. É lógico, né? Beleza? Então isso aí. Essa bonitinha aqui. A roupinha suja aqui. Que na... Trabalho hoje. Beleza? Então é isso aí. Essa daí... É a vida do... É o jeitão da cabine do vanzeiro de estrada. Tem gente que dorme lá atrás. No baú. Traz colchão, né? Eu prefiro dormir já dentro da cabine. Então como eu tenho a minha cama... Uma semi-cama aqui. Né? É gostoso de dormir aqui. É gostoso. Isso aqui é... É cama de escânia. Cama de escânia. O cleito que me arrumou. Aí cortamos no tamanho que nós queria. E colocamos aqui no banco. Entendeu? E como o meu banco de motorista é rebaixado... Então... O do passageiro eu rebaixei também. Senão a cama ia ficar aqui em cima. Tá ligado? Então eu rebaixei e o da cama também. Rebaixei no limite pra caber a caixa de som lá embaixo. Tá? Então... E ainda assim... Ficou mais alto que do meu banco de motorista. Vocês podem ver a diferença aqui, ó. Mas dá pra dormir sossegado. Tá? Aí mais pra frente eu quero colocar um sofá cama. Pá... Bonitinho. Daquele modelão. Beleza? Então pendurar a toalhona aqui. Né? Toalha pendurada aí. Positivo. Aí vamos arrumar a baguncinha aqui. E já que a gente volta com mais informações pra vocês aí. Beleza? Rapaziada. Mateuzinho. Só mostra a... Mostra a realidade pra vocês. Tá ligado, rapaziada? Mostra a realidade. Não tem nada a esconder, não. Entendeu? Eu não tenho vergonha de falar que eu durmo aqui. Que eu... Que eu... Dormir posto. Mas essa é a nossa vida, tá ligado? Você quer viajar? Você vai precisar dormir, não vai. Então você tem que arrumar um lugar pra dormir. Quando é necessário parar em pousada, eu paro. Como se... Vamos supor. Eu faltava duas entregas em salto do Lontra pra mim fazer. Não ia dar tempo. Se eu tivesse ficado com as entregas, eu ia ter que dormir lá dentro. Aí eu ia ter que arrumar a pousada porque não tinha posto na cidade. Eu conversei com a diretora da minha penúltima entrega... Da segunda entrega. Ela falou... Não, eu fico com as duas entregas aqui que eu conheço os diretores. Aí ficam com as duas entregas. Aí armou eu. Aí eu falei... Não, aí beleza. Que aí eu durmo lá em Santa Isabel. Ela falou... Não, filho. Pode dormir lá em Santa Isabel lá. Deixa aqui comigo. Aí... Catou, assinou as notas. Vim pra Santa Isabel. Só que Santa Isabel também não tem posto. Eu andei... 9km pra frente... Pra pegar esse posto aqui 24 horas. Coloquei no Google, achei, né? 9km pra frente pra pegar esse posto aqui. Pra não dormir, então... Depois é só voltar 9km pra trás e começar as entregas amanhã. A saciedade sem problema. Beleza? É bom que já tava assistido. Carrão bastido. Tudo certinho, bonitinho. Beleza? Primeiro, rapaziada. Vamos que vamos. Daqui a pouco eu vou descer ali. Pra comer um negocinho. Forrar pra ir pra barriguinha. Pra não ir pro berço. Beleza? Porque a rota de amanhã já tá feita. Já tá pronta. Matheusinho já deixou tudo pronto. Pra não ficar passando perrengue. Demorou? É nóis. Aí, rapaziada. Já tá montada já em... O travesseirão tá ali em cima. Eu vou passar ali pra baixo. Já tá montada a arafuca aí. Ó, falando aí. Dormindo escurinho, hein? Hã? Chama? Hã? Hã? É, rapaziada. Quem tem cão gasta com gato. Não é nada não. Beleza? O negócio é dormir confortável. Bom. Puxar aqui. Dormir na camona aqui. Né? Daquele modelão. Firmeza? Nossa, Luizinho. Você tava doido. Bem, rapaziada. Finalizar o videozão por aqui. Daquele modelão. Eu vou cair aqui. Pra dar aquela dormida. Aquela descansada. Abençoada. Firmeza? Então, bora que bora. Amanhã tem mais carrada. Amanhã vai ver aí se... No finalzinho aí. Dá pra fazer umas filmagens. Fazer uns negocinhos. Daquele modelão. Firmeza? Deixa aquele like. Se inscreva. Se não é inscrito. Deixe seu comentário. Que nós vai respondendo aí cada um. Beleza? Tamo junto. Muito obrigado. Daquele modelão. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.